Todo mundo já tá careca de saber que o trabalho remoto aí nos livra de passar 3 horas por dia no trânsito, todos os programas referentes ao deslocamento Agora eu vou falar sobre 11 coisas, 11 benefícios do trabalho remoto que ninguém fala, tá certo? Até porque ninguém talvez nunca tenha parado pra pensar sobre isso O primeiro deles são os protestos, tá certo? Quem nunca teve a vida atrapalhada por um protesto, tá certo? Você trabalhou o dia inteiro e na hora de você ir embora, tá tendo uma porra de um protesto lá E o pior é quando é um protesto que você nem concorda com aquilo Por exemplo, você é um motorista de aplicativo e fica preso no trânsito por causa de um protesto de taxista que quer acabar com o seu ganha-pão Ou então você é uma pessoa que nunca nem pisou numa universidade, que não vai poder pisar E você tá lá custeando dinheiro com imposto, né? Seu imposto você custeia o estudo dos caras, que os caras iriam lá pra você querer Eu acho que esses casos assim, quando a causa é que você não concorda, é a pior coisa Porque você é prejudicado por uma coisa que você não concorda, né? Então se você trabalha remotamente, foda-se Se tem 30 pessoas, se tem 3 mil pessoas protestando, 30 mil Você pode produzir, entregar e sua vida fica indiferente àquilo E você só vai aderir ali aos protestos que você concordar, tá certo? O segundo item são ataques terroristas, galera Terrorista sempre ataca local de estudo ou trabalho, né? A gente fala trabalho remoto, mas o estudo remoto também, né? Pensa só, seja um atirador lá, que entra na faculdade atirando Ou mesmo um homem bomba, seja lá o que for Se você tá trabalhando remotamente, você se livra disso Se mais pessoas, né? Assim, estão trabalhando remotamente, acabou, né? Como é que você vai ter ataque terrorista? Aquela coisa, não vai mais ter porque não tem multidão E os que tiver vai matar poucas pessoas Porque não vai mais ter tanta aglomeração assim, né? Então isso daí também é outra coisa maravilhosa O terceiro item, né? Que afeta muita gente aí, os seres humanos urbanos médios, né? Especialmente se você mora em São Paulo É a porra do clima, galera Nada pior do que você acordar num dia aí e tá chovendo Principalmente se for uma segunda-feira, né? Você tem que acordar mais cedo naquele dia de chuva Pra poder pegar um ônibus, ficar no ponto lá esperando o ônibus Pra passar o dia inteiro no trabalho e tal Então é um saco, né? Quando você não tem que sair da sua cama No caso do trabalho remoto, você pode trabalhar na cama mesmo A sua vida já se torna muito melhor, né? Você acaba produzindo mais Tendo menos preguiça Tendo menos tristeza Tendo menos atestado médico, né? Eu sempre falo aqui, trabalhando remotamente Eu nunca faltei um dia no meu trabalho Ao passo, quando eu trabalhava presencialmente Todo mês era pelo menos Um dia que eu ficava doente E acabava faltando, né? Fora que você pode também Em um caso mais assim, aprofundado Você pode ficar sempre em um lugar que nem eu gosto de sol Eu posso ficar nos meses em que aqui no hemisfério sul é quente aqui E nos meses em que no hemisfério norte é quente Eu vou pra lá E fico seis meses do ano em cada lugar, né? Fala, pô, isso aí é meio extremo É, mas é possível E seria impossível em uma situação sem trabalho E sem estudo remoto, né? O quarto item, cara Muito importante são É a tal da política, né, galera? O que você faz quando um candidato Que você não gosta Ganha eleição? Sem o trabalho e estudo remoto Tudo que você pode fazer é ficar reclamando E torcer pra daqui a quatro anos O pessoal trocar Colocar um outro cara melhor Trabalho remoto Você pode pegar seu notebook Sua mochila e sair dali Trabalhar e morar em outro lugar, tá certo? É claro que você não vai mudar de cidade Por causa de coisa besta, né? Precisa ser uma coisa assim Meio grande, né? Mas imagina, sei lá Os caras, a eleição no Brasil é em outubro, né? O cara vai lá e coloca O cara que ganha Fala que vai confiscar metade da renda de você Aí de sua O que você faz? Você pega seu notebook, sua mochila E vai embora pra outro lugar, né? Ou então um prefeito maluco lá Que quer colocar no seu bairro Aí do lado da sua casa Uma... Como é que chama aqueles negócios? Um presídio, tá ligado? Ou então fazer um corredor de ônibus E uma ciclofaixa aí na sua rua Local que você não... Que você não gosta E vai embora, tá certo? Fica muito mais fácil, né? Claro que você tem as dificuldades ali Na moradia e tal, né? Por isso que eu falo Veja o meu vídeo aqui Não compre uma casa própria Antes de... Não compre casa antes de ver isso, né? Porque quando você é dono da casa Você fica muito mais preso Agora se você mora de aluguel, meu amigo Você entrega PT Saudações Um forte abraço E vai morar em outro lugar, tá certo? E agora o trabalho presencial Fica muito mais difícil, né? Trabalho e estudo Quinto item São preconceitos no geral, tá certo? Preconceito de raça Cor, orientação sexual, religioso Qualquer tipo de preconceito que você tenha Quando você não precisa estar Assim, que você tenha não Que exista na sociedade, né? Porque a gente aqui não tem preconceito, né, galera? A gente... Meus... Pessoal que me assiste aqui Eu também não tenho preconceito nenhum Mas a gente sabe que isso existe na sociedade, né? Então, conforme você trabalha remotamente Eu, por exemplo, cheguei a ficar um ano Trabalhando numa equipe Que eu nunca vi ninguém Porque a gente nem liga as câmeras A gente liga, a gente só se fala, né? Ou você pode aprimorar isso ainda mais Tendo comunicação exclusivamente Escrita Então, mano, como é que você não importa Quem é a pessoa, tá certo? Primeiro porque você não vai estar com ela Convivendo ali Então ela não vai ter preconceito de você Nem você dela E depois que... Porra, tá perfeito Não tem nem muito o que falar, né? Você não vê a pessoa Você não convive com ela Então não tem esse tipo de preconceito Cada um... A única coisa que vai importar no trabalho É aquilo que o trabalho foi feito, né? Pra ser executado e produzir coisas Só isso que conta O resto não precisa Não precisa você saber se a pessoa é homem Se a pessoa é... É mulher Se é gay Se é negro Se é judeu Se é nazista Não importa Todo mundo, mesmo com visões diferentes Pode... É... Conviver ali, né? E produzir, tá certo? Porque não é uma convivência tão próxima Assim, tão forçada Aí o número seis O número seis tá em voga ultimamente, né? As acusações de assédio Normalmente esses assédios são em ambiente de trabalho, né? Tem um outro caso aí que não Mas normalmente é condição de ter um local de trabalho, tá certo? Então, olha Se cada um trabalha em um lugar O assédio já se torna mais difícil Você fala Pô, tem assédio verbal Tem assédio moral Mas eu tô falando também de assédio sexual Verbal, sei lá Mas o papo é Não tem mais aquela coisa física, tá certo? Visto, dado que você Vamos supor que você tá trabalhando no Brasil E o assediador Ou a assediadora aí Tá do outro lado do mundo Acabou Como é que ela vai pegar nas suas partes, tá ligado? Não dá, né? Então, assim O assédio já se torna O assédio sexual se torna bem mais difícil, né? Ainda mais se você adotar o que eu acabei de falar ali, né? Se você tiver uma situação onde não tem câmera Não tem nada Você só se comunica por voz e texto Ora A chance de Atrair o assediador, né? Do assediador Sei lá Despertar o interesse de uma mente doentia É muito menor Porque o pessoal não tá vendo Não tá tendo contato, né? Se é comunicação escrita ali Você não tem nem Bem pessoal, né? Você não tem Não sabe nem como é a voz A pessoa não sabe nada Então Acabou E tem um outro fato muito legal também Dessa comunicação Remota, né? É que ela Normalmente ela fica gravada, né? Ou ela fica gravada Ou ela é de fato gravada Então Um simples fato Existe uma teoria sobre isso A teoria do Das torres de vigilância Que basicamente é assim Quando as pessoas acham Que estão sendo vigiadas Elas se comportam melhor Esse que é o grande ponto, né? Aquela história O cara vem a 120 por hora E tem um radar ali Que ele sabe que é 80 Ele te reduz pra 60 Por quê? Porque ele sabe que naquele momento Ele tá sendo vigiado E aí ele não vai Cometer o crime E num ambiente virtual Isso acontece Porque, pô Toda conversa Toda ligação Toda videoconferência Se não é gravada Por padrão Ela pode estar sendo gravada Então a pessoa Vai ficar muito mais inibida Nesse comportamento Ruim dela, né? E o mesmo vale também O número 7 aqui Seria acusações falsas De assédio, né? Porque o assédio É um grande problema Assim como as acusações Falsas de assédio Também são, né? Veja o caso do Neymar Aí, por exemplo, né? Muita gente Muito homem Sendo destruído Por acusações falsas De assédio Isso que é o pior, né? E aí, o que acontece É o seguinte, galera Pelo mesmo motivo Que você O assédio Se torna mais difícil De acontecer Se torna mais fácil De provar o assédio Também se torna Muito mais fácil De provar que não Que a acusação é falsa, né? Então isso também inibe Uma acusação falsa Imagina uma pessoa Inventando uma história Falando que a pessoa Assediu ela Só que aquela pessoa Naquele momento Estava em outro local Já começa daí, né? Não é como assim A quinta-feira 11h35 da noite Estava você 11h35 da noite Você é a pessoa Ali no ambiente físico Então ela sabe Que se ela te acusar Vai ser difícil Você provar, né? Que não aconteceu Se eu tava Vocês dois ali Agora a partir do momento Que vocês não estão No mesmo ambiente Ela pode te acusar disso Você tem uma prova Muito forte Que você tava Em outro local Nessa hora E não tinha como Você ter cometido aquilo, né? Fora que o fato Da comunicação ser toda gravada Ou poder ser gravada Ajuda muito Porque aí você pode provar Que o negócio Não aconteceu, né? Então, ó Muito legal mesmo, tá certo? Agora o nosso oitavo item aqui É a convivência Com valores difíceis de engolir Tá certo? A gente fala Pô, é legal Conviver com pessoas diferentes A gente aprende A gente cresce Tudo bem É verdade É bacana Mas em certo nível Essas coisas se tornam Insuportáveis, tá ligado? Imagina, por exemplo Você acha que um judeu Gostaria de conviver Com um racista Um negro com um racista Uma feminista com um machista Sei lá Um comunista E um capitalista convicto Eles não vão querer conviver Porque não tem mais Assim Até certo ponto De como um religioso E um ateu militante Por exemplo Até certo ponto Essa convivência Com pessoas diferentes Elas realmente É muito boa Não faz crescer e tal Mas a partir dali A gente não vai mais mudar Então Você acha que Mesmo que um religioso E um ateu militante Você acha que o religioso Vai converter o ateu Ou que o ateu Vai converter o religioso Não vai, né? Só que aí os dois Vão viver ali Naquela situação de conflito O ateu desrespeitando O religioso Fazendo piadinha De mau gosto Com um cristão Por exemplo Então não tem como Porque tem casos Que você fala Não deveria existir racista Não deveria existir nazista Não deveria mesmo Agora no caso Do religioso e do ateu Os dois podem existir Não é um caso Que você não vai prender Um dos dois Não é que nem o racismo Que você vai lá E prende o racista E acabou Resolver o problema Não Você não tem como eliminar Porque as duas diferenças São legítimas Então com o trabalho remoto Galera Por tudo que eu falei Aqui nos últimos três itens Também ajuda nisso Porque primeiro que assim Você não vai estar ali Oito horas do seu dia Convivendo com a pessoa Com valores muito diferentes Do seu E depois que você pode ter Isso num nível tão legal Que você nem fica sabendo O que o cara acredita Tá certo? O que a outra pessoa acredita E isso é bem bacana Porque faz as pessoas Cooperarem Mesmo que elas sejam Diametralmente diferentes Então você se foca no trabalho Se foca no estudo E deixa esses negócios Essas bobagens aí de lado Você imagina só Um racista e um negro Colaborando ali E construindo um negócio É porque o trabalho serve pra isso Serve pra construir coisas Agora o nono item Não vou nem fazer os números aqui Vocês sabem que é nove O nono item É o bullying E intimidação física Tá certo? Isso aqui A gente pode começar a pensar Especialmente no ambiente escolar No ambiente escolar Assim como o trabalho O trabalho e o estudo São essenciais Para a autorealização Do ser humano Urbano Médio contemporâneo Dificilmente você vai Realizar suas aspirações Se você não tiver Um nível de estudo E sempre que a gente Pensa no bullying A gente pode lembrar Aquela figura caricata Do valentão Que vai lá Pega o menino franzino Dá um sacode nele E rouba o lanche dele Tá certo? Mas também você pode Estender isso Pra realidade brasileira De uma escola pública Na periferia Onde alguém que tem Envolvimento com crime Humilha e subjuga Todo mundo Que é a pessoa Cidadão normal E o outro ponto Também são as universidades Nas universidades O cara pode ir lá Com a camisa do Che Guevara É normal Agora aparece lá Com a camiseta do Bolsonaro Pra você ver o que acontece Os caras vão te perseguir Vai ter protesto Vão enfiar o dedo no seu cu Vão te pôr pra fora Vão te perseguir Vão achar seu emprego Pra te mandar embora Então é foda Tá ligado? E é o que acontece É como em todos os itens anteriores Se você não tem que estar Fisicamente lá Do lado dessas pessoas O menino franzino Não precisa estar No mesmo ambiente Que o valentão Você não precisa estar No mesmo ambiente Que um cara Envolvido com crime Você não precisa ir pra um local Dominado por uma ideologia política Que você não concorda Tá certo? Você pode fazer tudo Da sua casa E aí tudo que você aplica Pros itens anteriores Você aplica aqui Mesmo que a intimidação Possa ocorrer de alguma forma Ela vai ser mais branda É muito mais É muito menos ruim Você ouvir uma ameaça Do que você levar Um soco na cara Tá certo? Então em alguns casos Também você pode nem Ficar sabendo De certas coisas Por exemplo Imagina que você é estudante De curso de exatas Bolsonarista Você vai conviver Com as pessoas Do seu curso Você não vai ter contato Com um estudante Da faculdade lá De humanas Que é petista Tá ligado? E não vai ter essas coisas Porque cada um Do seu quadrado E aí se você vai aplicando Essas coisas De câmera desligada Comunicação mais escrita E tal Quanto mais você aplica Essas coisas Pra tornar em pessoal O contato Melhor Porque aí Você às vezes Não fica nem sabendo Da ideologia do outro Nunca tem um atrito E você se foca Só no que você Tá fazendo ali Naquele ambiente Tá certo? Agora aqui o décimo item Ele é tipicamente Urbano e Tupiniquim A violência galera A violência urbana No geral Se você não tem Que sair da sua casa Todo dia no mesmo horário Pra ir pra um lugar E voltar Você se torna muito mais Muito menos Suscetível a um assalto Desde aquele menino Que vai roubar o celular Da sua mão Ali numa bicicleta E sair pedalando Até aqueles criminosos Que fazem sequestras Que ficam estudando Os hábitos Pra saber que hora você sai Que hora você chega Pra te sequestrar Então mano Você fica muito menos sujeito Tá ligado? A violência urbana E aí você fala Você pode ir pra um Contexto perfeito Você trabalha e estuda remotamente Você pode morar Num daqueles condomínios Fechados no interior Que eu sempre falo Aqueles locais Que tem lazer completo Tem lojinha Tem tudo lá dentro Pra você literalmente Poder viver ali Você não precisa sair Dali pra nada O condomínio fechado É um local com acesso Controlado E onde seus passos São monitorados Então a chance De alguém De um bandido Entrar lá dentro Por exemplo Pra furtar seu celular É praticamente nula É muito difícil Isso acontecer E você pode incrementar O detalhe é que Isso não é caro Você vai ver aqui em São Paulo Um apartamentinho Esprimido Do lado do metrô É o mesmo preço Que você morar Num condomínio desse No interior Então é uma coisa Que dá pra você Alcançar isso E aí você incrementa Mais uns 30 pau Você compra um blindadinho Usado O preço de um carro zero E um Onix 50 pau Você consegue comprar Um carro legal Blindado Novo até Mas bem novo Mas com 30 Você já quer O preço de um semi novo Bacana Você já compra Um blindadinho Em bom estado E aí quando você Precisa sair Do condomínio fechado Você sai de carro blindado Você pode ter O seu alcance De pessoa comum Essa segurança de magnata Você realmente Ficar protegido ali Mas mesmo que você Ainda não esteja lá Eu acho que todos nós Caminhamos pra isso Mas a gente não está lá A gente ainda está na cidade Só de a gente não sair Todo dia Ficar saindo menos De casa E quando a gente sai A gente não ir sempre Para o mesmo lugar Isso aí já deixa a gente Muito menos suscetível A essas coisas E agora o último Item aqui também É bem brasileiro Uma coisa que só Vai acontecer aqui no Brasil Vai resolver um problema Gravíssimo Que é o tal Do déficit habitacional A gente não precisa Do Guilherme Boulos Expropriando Invadindo a propriedade Dos outros A gente não precisa Que o governo Desaproprie nada Tá certo O trabalho remoto Por si só E ele tem o potencial De eliminar esse problema Pensa só que a maioria De nós Nós vivemos em dois locais Na nossa vida Todos os dias A gente dorme no bairro E trabalha Na região central De escritórios Então a partir do momento Que você passa a trabalhar E dormir na sua casa Você fica o tempo inteiro No bairro E aí o escritório Fica o tempo inteiro vazio Então com o tempo Naturalmente O mercado vai converter Né Esses prédios Em escritório Em moradias E aí Imagina só Sem erguer Uma parede sequer A gente vai dobrar A oferta de moradia Então é claro Que isso vai ter um impacto No preço de aluguéis E de compra de casas E somado a isso O fato de que as pessoas Tendem a sair dos grandes centros Irem para o interior Em busca de qualidade de vida Você não só vai ter Mais imóveis residenciais Exponíveis na cidade Como você também Vai ter uma densidade Populacional menor Ou seja Menos gente Para ocupar os imóveis Então você pode imaginar Que o preço vai cair Nesse cenário de adoção Assim geral Do trabalho remoto É o máximo possível Então galera Mais um problema Resolvido Que ninguém fala Essa lista aqui Ninguém nunca falou E ninguém nunca vai falar Porque só eu Pensei nisso aqui Isso aqui é a minha ideia Tá certo? E daqui a um tempo Vamos ver se essas coisas Aconteceram mesmo Porque eu acho Que o trabalho remoto É a melhor invenção Da história Da humanidade Pelo menos Que afeta a minha vida Foi a melhor coisa Que me aconteceu Poder trabalhar De qualquer lugar E eu só volto A trabalhar presencialmente Mesmo se eu estiver Passando fome Eu sempre brinco com isso Que mano Trabalhar remoto É bom demais Bando-o E aí E aí E aí E aí